Olá, neste vídeo vamos falar do sucesso da Aninha. Pois é, a Aninha vai começar a fabricar os bombons de pimenta e a Aninha vai arrasar porque ela merece, né? Mas antes do vídeo não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se gosta de novela, se inscreve agora no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos novinhos, porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Vamos ao vídeo! Estão todos no sítio e a Aninha começa a falar dos sabores e as sensações que irão causar cada bombom. A Aninha pega o bombom rosa e diz, bom, segundo a receita, este bombom de pimenta rosa, deixa as pessoas mais amorosas, com vontade de namorar. E Márcia diz, ai, deve ser uma delícia, vou ficar, mas Márcia, você não deve de comer desse bombom. E Bernardo diz, eu quero um rosa, ou melhor dizendo, eu quero dois desses. E todos ficam, hum, e a Aninha continua e diz, este de pimenta de cheiro, que é o azul, deixa as pessoas mais sensíveis, propensas à arte e à criatividade e à amizade. E a Aninha pega o bombom vermelho e diz, e este deixa as pessoas mais propensas à paixão. É feito de pimenta vermelha, mais forte, da cor do coração, vermelhinho. E Dália diz, mas dá para eu, dá para eu. E toma da mão da Aninha e todos, Dália, que é isso. E vó Carme pega o bombom vermelho e diz, esse bombom vermelho é para você, dona mocinha, viu? Mas, ó, você, para você, dona mocinha, mas, ó, você só come de noite. De noite. E Miguel diz, bom, agora vamos sair para vender os bombons. E a Aninha diz, vamos. Mas, Miguel, vamos vender onde? E Miguel diz, podemos procurar os clientes da fábrica. E a Aninha diz, boa ideia, mas acho melhor não irmos só nós dois. Para evitar mexerico, né? O tunico vai conosco. Assim, evitaremos comentários. E a Aninha diz, ai, eu também quero e estou cansada de ficar só aqui. E a Aninha diz, então vamos, vamos vender os primeiros bombons. E vai Aninha, Márcia, Miguel e Tunico para vender os bombons. E chegam na cidade de carro. Miguel, Aninha, Márcia e Tunico estacionam e começam a preparar para as vendas. E deixam tudo muito lindo, tudo arrumadinho, com os cestos de cada sabor de bombom, cada cor, as caixinhas, uma gracinha. Coisas mais lindas. E nisso já começa a encher de gente ao redor. A Aninha, então, pega um sininho e começa a bater o sininho e gritar, bombons, bombons, venham experimentar nossos bombons, venham comprar. E nisso começa a chegar, chegou a pureza e a Aninha diz, Aninha. E a Aninha diz, leve pureza, leve um bombom. E é um bombom diferente, pureza. E nisso o Beto diz, Aninha, mas que coisa mais bonita. Estão vendendo bombons, eu vou comprar para todo mundo, para o joia, para o beleza. Dona Márcia é uma honra. E Vera diz, eu quero azul. E joia e beleza, eu também quero azul. E Beto diz, eu quero dois cores de rosa. E Márcia, ui, dois, Beto. É bem. E Beto diz, eu vou levar para uma pessoa. Então, eles compram os bombons e é um sucesso. E a Aninha diz, bom, bem, espero que gostem, Beto. E diz, eu vou experimentar. E é um sucesso. Está cheio de gente em volta do carro da Aninha e comprando, comprando. E a Aninha está vendendo muito bombom. Bom, e Jezebel, ao saber do sucesso da venda dos bombons da Aninha, vai lá para falar com Aninha. Jezebel estaciona, o carro está Jezebel, Conde Claus, Sebastião e Jezebel diz, agora me diga o que é que está fazendo? Quer fazer concorrência para minha fábrica? Aninha olha para Jezebel, sorri e entrega um bombom para Jezebel. E diz, aceite um bombom, Jezebel. Para você é presente, Jezebel. Diz, pois de você eu não quero nada, não quero presentinho, mas de qualquer forma pegarei um. Vou pegar o vermelho para saber que porcaria que é isso que você está fazendo. Aninha diz, pois bem. E Sebastião diz, e eu? Aninha, vira as costas e Márcia diz, você vai ter que comprar, bem, é. Vai querer quantos? E Sebastião diz, comprar eu não quero, eu como de graça na fábrica. E o Conde diz, ainda mais eu, bem capaz que eu vou torrar um tostão do meu bolso. E Jezebel diz, agora eu exijo que vocês saiam daqui. Aninha diz, pois eu não saio, a rua é pública. E Jezebel diz, pois isso é o que vamos ver. Pois saiba que logo estarei de volta e você será expulsa daqui. Um quente e dois fervendo. Vamos, vamos. Miguel diz para Aninha, Aninha, temos confusão pela frente. E Aninha diz, eu não tenho medo, Miguel. Eu não tenho mais medo de ninguém. E Aninha está muito animada e muito feliz com o sucesso dos seus bombons. E nisso chega na delegacia Jezebel, prefeito e Conde Claus. E Jezebel diz, senhor delegado, a cidade está em polvorosa. E o delegado diz, o que há? E Jezebel diz, o que há? A vilvinha está fabricando e vendendo chocolates. E Sebastião diz, ela está praticamente na porta da fábrica. E o prefeito diz, ela está, ela está destruindo a fama de ventura como a pátria dos bombons. E Jezebel diz assim, sim, senhor delegado, agora vá prender as vilvinhas, vá. E Terence diz, lamento, mas não posso. E todos juntos dizem, mas não pode. E Olga diz, o papai tem que resolver um assunto particular. Papai? E Olga se dá por conta que Peixoto fugiu. E diz, papai, o soldado Peixoto fugiu. E o delegado grita, fugiu. Pega o VM, Terence, sai correndo atrás do Peixoto. Ele e Olga gritando atrás do Peixoto. A Aninha está lá vendendo seus bombons. E chega Jezebel, Sebastião, prefeito. E a Aninha diz, o que querem? E Jezebel diz, saia daqui. A Aninha diz, eu já disse que não saio. Que mal há vender bombons na rua? E Márcia mostra o dinheiro. E ó, aqui ó. Os bombons são bons de verdade. E o prefeito diz, acho que vão levar um, um não. Dois. E Márcia diz, ó, o senhor não precisa nem pagar. Porque deve até dar notinha farsa de dinheiro, né? E Jezebel diz, é feito. Ao invés de expulsar ela, você ajuda a concorrência. E o prefeito diz, não, não. Eu sou. E Miguel diz, bom, vocês não vão conseguir expulsar a Aninha. Se fosse para expulsar, já teriam vindo com a força policial. E Jezebel diz, pois amanhã, se estiverem aqui de novo, eu volto com a polícia. E a Aninha diz, pois estarei sim. E com mais bombons, eu tenho estoque lá em casa. Eu passei esse tempo todo fazendo as novas receitas. E Sebastião diz, como você caiu, Ana? Vendendo bombons na rua. E a Aninha diz, pois eu tenho muito orgulho de vender esses bombons. Muito orgulho. Porque eu fiz, eu fiz com as minhas próprias mãos. São frutos do meu trabalho. E o prefeito diz, hum. E Jezebel fica olhando assim para a Aninha. E já no sítio está a Aninha, Miguel, Tonico, Timóteo, Márcia, contando dinheiro. E o Vô Carmen diz, mas vocês ganharam muito do dinheiro com os bombons de pimenta? E a Aninha diz, vovó, não foi nenhuma fortuna, mas já é um bom começo. E Miguel diz, vendemos todos os bombons que levamos. E Márcia diz, olha aqui, para um primeiro dia foi até um bom dinheirinho. E a Aninha diz, pois amanhã, Márcia, nós iremos vender muito mais de Timóteo e Zoninha. A Jezebel falou que vai mandar chamar a polícia. E Márcia, aquela cara de ameixa seca, está morta de medo da concorrência. Mas a Aninha enfrentou ela, gostei de ver o Carmen, mas vocês não têm medo da polícia prender vocês? E Timóteo diz, ô Aninha, você não tem medo não? E a Aninha diz, não, eu não tenho mais medo de ninguém. De ninguém. A Aninha pega o dinheiro na mão e diz, eu vou vender os meus bombons e ninguém vai me impedir. E a Aninha ficou muito feliz e está arrasando. O que vocês acharam? Foi um sucesso. Bom, comentem aí. E se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.